De repente você vem dizer que não sente mais nada Que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar Você fala de amor, feito jogo de cartas marcadas Feito roupa sujada que a gente se cansa de usar De repente você já nem vê o que faz mais sentido E me joga na cara palavras que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar E o que é que eu faço amanhã Quando me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teu abraço Querendo apertar O que sempre foi teu Quer que eu diga saudade Quando ela chega E o desejo na boca Quem não beija E o que é que eu faço pra me acostumar a viver Sem você, violão Bem, Zé Júlio, pelo repertório Estamos de volta com mais uma edição do programa Boa tarde, Piel Gente, vamos falar agora sobre o projeto aqui do Waldson Braga Que é um projeto de ressocialização O que está acontecendo na Pentecária Feminina Não é, Waldson? Nós temos um VT que vai ilustrar essa nossa conversa Que nós vamos pedir que seja rodado a partir de agora Vamos saber um pouquinho sobre esse projeto Cartas de Minha Vida Vamos ver O espetáculo Cartas de Minha Vida Apresentado por Mulheres do Presídio Feminino E a exposição de quadros de releituras de Frida Trazem uma mensagem de superação e amor A realidade prisional dessas mulheres E de todas que lutam por uma liberdade dentro do seu eu Todo processo educativo, né? Incluindo ensino formal, não formal, artes, música Tudo isso, de certa forma, colabora Para criar dentro delas essa questão de novas perspectivas Nova maneira de olhar o mundo E de ser olhada pelo mundo Pelas pessoas que estão aqui fora O projeto conta com a participação de 75 detentas Reforçando as ações de ressocialização Que vêm sendo implementadas por meio da arte Pela Secretaria de Estado da Justiça do Piauí É uma noite histórica e memorável Porque essas mulheres estão vindo pela primeira vez Se apresentar no Teatro 4 de Setembro Então, isso representa a capacidade E a possibilidade que têm essas mulheres De conquistar novos espaços Novos palcos Novos segmentos da sociedade E a partir disso, a partir do teatro A partir da música Nós estamos envolvendo cada vez mais pessoas Na ideia, no sonho Num projeto que é ressocializar cada vez mais pessoas O grupo teatral existe há cerca de um ano Elida Reis interpreta a personagem Frida E diz que essa nova oportunidade será levada adiante O teatro faz com que a gente vê E tenha uma visão maior, ampla Abre novos horizontes para a gente A gente vive o personagem ali Então, é transformador A reeducanda Maria do Socorro Agradeceu emocionada por essa oportunidade De que quando estiver livre Poderá seguir a carreira artística Está sendo uma maravilha Com certeza Estar participando da música Entendeu? Do aspecto de teatro Estou bem Está boa para mim Mudou minha vida demais A vice-governadora Margarete Coelho E a deputada estadual Flora Isabel Ressaltam que a sociedade Precisa se dar a oportunidade De perceber as reeducandas privadas De liberdade no sistema prisional De um modo diferente Sem o rótulo de apenas uma pessoa Que cometeu um delito É um trabalho de um humanismo enorme As nossas irmãs que estão presas Que entraram em conflito com a lei Que entraram em conflito com as regras da sociedade E que por isso mesmo foram reclusas no presídio Elas não estão ali apenas Para que não convivam com a sociedade Elas estão ali para serem preparadas Para o convívio com a sociedade Eu só tenho aqui que dizer da minha alegria De poder participar E eu dizia agora Para o secretário Daniel da Justiça Que eu tenho muito interesse De trabalhar assim Com as mulheres penitenciárias Porque entendo Que nós podemos apresentar emendas Que fortaleçam esse trabalho Que é feito Os trabalhos educativos De peças, de teatro De fotografia De artesanato Que humanizam No sistema carcerário Eu quero trazer memórias Que podem me dar esperança E memórias Que são os sonhos de ontem Apenas são tesouros Que a vida me fez escapar E acumular para a eternidade Bem, nós estamos aqui com o Valdisson Braga Que é o coordenador Idealizador e coordenador do projeto Não é, Valdisson? Isso E também sou cenógrafo Que dirige Que faz o roteiro Tudo isso foi criado A partir de uma ideia E da convivência com elas Com elas Então a inspiração foi A própria história de vida delas E a diferença Porque assim Ator Ele insere Encarna o personagem E vive uma história No caso delas não Elas vão para o palco Para contar a sua própria vida A diferença Quer dizer que é uma situação inversa Não é? É E isso se torna mais fácil Além de ser também libertador Porque falar de si mesmo É também reconhecer Aquilo que elas fizeram de errado E a partir do momento Que a pessoa se conhece Aí começa o processo de mudança Porque enquanto tem medo de falar E se esconde Atrás de uma mentira Isso se torna uma não verdade E no processo de ressocialização Fundamental É você se reconhecer O que você fez de errado E querer a mudança É verdade E quando eu comecei o projeto Eu queria colocar Eu tinha medo De expor Porque existem pessoas lá dentro Que fizeram parte Do comando vermelho De entregaram muita gente Pessoas que estão ameaçadas fora E eu pensei Não Vou confeccionar como artista Umas máscaras E vou proteger a identidade delas Quando eu lancei essa proposta Elas chegaram para mim E disseram Não Nós queremos mostrar o nosso rosto Porque agora nós temos oportunidade Da sociedade ouvir a nossa voz Então você inicialmente pensou Em um trabalho Que nenhuma Mostra a sua própria identidade Eu pensei em guardar elas Porque até então Eu não imaginava a repercussão Que ia ter Para mim isso é muito natural Como artista Eu sempre procurei fazer trabalho De ressocialização Ou de lutar Por direitos De comunidades quilombolas Que ainda existem No sul do estado Que são famílias Que passam fome Encontrei famílias lá Que estavam se alimentando Com rato de mato Cozido Porque não tinham o que comer Então eu comecei A desenvolver projetos Pensando Em que a sociedade Que luta Por tanto direitos humanistas Mas quando começa o direito Do outro que errou Ele condena Alguns A gente vê casos Até mesmo De pessoas cometendo Outros crimes Por exemplo Em São Luís Quando pegam um bandido Eles matam um bandido Então que sociedade É essa Que está gerando pessoas Que estão gerando Outro crime Que tipo de libertação É essa Que a gente acredita Ou estamos deixando De acreditar Na humanidade Então é trabalhos Que eu desenvolvo Lá dentro E que eu pude perceber Na sensibilidade delas Na fragilidade delas O quanto isso é importante E é necessário Porque até então Quem é que quer dar um direito Para uma mulher dessa Quando sai da prisão Então isso É um mundo Que elas têm que enfrentar Com realidade E também ter certeza Se eu quero mudar Isso não será limitação Para mim Eu tenho que gerar Em meu coração Uma certeza De que tudo vai dar Certo E esse é meu papel Eu tenho levado Para elas uma certeza E nós temos conseguido isso Cada pessoa Que assiste o espetáculo Sai de lá Com uma mente renovada E com uma certeza E até com dúvida Muitos chegaram para mim E disseram Da onde você trouxe Essas atrizes Elas estão vivendo História das presidiárias Eu digo não Essas reeducandas Vivem em caça em privado E são mulheres Que são esquecidas Mas que lá dentro Eu encontro cantoras Eu encontro Mulheres com sensibilidade Para dança Eu encontro mulheres Que são tão grandes atrizes Como a própria Solange Couto Viu o trabalho E mandou um depoimento Para elas Impressionada Com a dramaturgia E com a forma Que estão feitos O trabalho com seriedade Então se pessoas nacionais Estão dando reconhecimento Então eu acho Que isso tudo é prova De um trabalho Que eu não sabia E que infelizmente É pioneiro no país Existe pessoas Que não acreditam Então eu fico feliz Por isso ocorrer Dentro do Piauí Hoje a gente vê Matérias nacionais Que estão sendo exibidas Por quê? Porque as pessoas Estão começando a olhar E ver que esse sistema Desculpe Eu sou funcionário Da Secretaria de Justiça Acredito muito No que o Daniel Oliveira está fazendo Como na gestão dele É uma visão Que é inovadora Mas você trabalhava Lá na penitenciária? Não Eu apresentei o projeto E fui contratado Para desenvolver um projeto E estou lá Porque ele acreditou Então você apresentou Um projeto Para o secretário Um projeto de ressocialização Dessas detentas Não é isso? Isso Então eles estão De parabéns Agora sim Eu gostaria Um sonho meu É que todos os presídios Do país Se tornassem Um grande centro De produção E de capacitação É verdade E grande centro De produção cultural Aliás Não só cultural Mas existem outras atividades Que podem Muito bem Ser desenvolvidas Não é verdade? Verdade Você está com essa daí Nível de teatro Não é isso? Com mais de 80 detentas 82 mulheres 82 mulheres Participando desse projeto Isso Ok Olha O Valdes Ele falou De uma forma Bem abrangente Com relação A esse trabalho Você tem alguma Consideração a fazer? Sobre Sobre o trabalho Que está sendo feito Da Secretaria de Justiça É um trabalho Muito bacana Muito bonito Sendo feito Na penitenciária Feminina Mas tem outros Também Estava falando De outras oportunidades Participei Há um Dois meses De uma cerimônia De entrega De certificados Para uma turma De detentos Se não me engano Não me lembro Qual era bem O presídio Mas lá Estavam sendo entregues Certificados De pedreiro De formação De pedreiro Alvenaria Enfim E agora Eu quero até deixar Já uma Informar Para a comunidade No dia 30 de julho Nós vamos estar Na casa de custódia Também Pela Secretaria de Justiça Em parceria Com a Secretaria de Educação Lá nós vamos realizar Uma grande revisão De preparatório Para o Exemplo Nacional Do Ensino Médio Nós vamos realizar Quatro revisões Dentro dos presídios Até o dia da prova Do Enem No dia 30 de julho Será a primeira Lá na casa de custódia Com certeza Porque o índice De analfabetismo Nos presídios É alarmante Então você baixando Esse quantitativo Com certeza Você vai melhorar Muito A condição Dessas pessoas Olha O nosso tempo Está bem pequeno Mas vocês terão A apresentação Dia 15 Amanhã No auditório Da OAB Isso Se você tiver A oportunidade De assistir O espetáculo Este espetáculo Cartas de Minha Vida Será apresentado Dia 15 No auditório Da OAB A partir de que horas Como é que está A 19h30 19h30 No auditório Da OAB 20 reais A entrada 20 reais A entrada Esse dinheiro Naturalmente Será Utilizado O evento passado A gente fez A 20 reais A entrada Que foi um teatro 4 de setembro Que a gente gravou Um DVD E a renda A gente conseguiu Reformar todo O nosso espaço De aula Colocamos Uma central De aula Dentro da Penitenciária Ok Então Bem vamos Gera Suas colocações Finais Por favor Nosso tempo está curto Bom Falando de educação A distância E encerrando Hoje a Secretaria De Educação Ela tem educação A distância Mediada por tecnologia Enfim Nas mais Nas várias modalidades Tanto para a educação Básica O ensino médio Ensino de jovens e adultos Ensino técnico Médio Técnico Profissional E agora no segundo semestre Nós vamos Utilizar os recursos De tecnologia Da Seduc Para entrar também No ensino superior Através da expansão Da universidade aberta Do Brasil Ok Gera Obrigado Por você ter vindo Muito obrigado Pelas informações Larissa Obrigado Boa sorte Principalmente com relação Ao litoral Muitas pessoas lá Procuram o litoral Piauiense Eu acho que todos os sistemas Tem que estar funcionando Por causa da quantidade De pessoas que vão para lá Com certeza Só quero agradecer Dizer que a escola Piauiense está sempre De portas abertas Sempre que solicitado Agradecer pela oportunidade No Boa Tarde Piauí Muito obrigado Larissa Bem obrigado Você também Obrigado Parabéns Pelo trabalho Ele é um empreendedor Você é um empreendedor Ele fez um projeto Foi lá Apresentou E o projeto Vem dando certo Parabéns Você também Obrigado Agradeço vocês Pela oportunidade Vamos lá acompanhar No auditório Amanhã Doite Às 19h30 Ok Bem Júnior Obrigadão Júnior Eu que agradeço O convite Júnior Vamos reforçar o telefone Para contato Telefone para contato Júnior Moraes Júnior Moraes e Banda Tua voz de violão aqui Mas Júnior Moraes e Banda 8889-2874 8889-2874 Olha aí Se você quiser contratar o Júnior É só você entrar em contato Com esse telefone Júnior E a carreira segue Logicamente que você está Trabalhando muitos projetos A gente está trabalhando Graças a Deus Muitos casamentos A gente até brinca Em plena crise Tem CD para gravar Muita formatura Tem CD para gravar Tem um projeto Tem um projeto de trabalho Autoral agora Que eu estou concluindo Umas duas faixas Acredito que até a metade De 2017 Eu consigo Botar o CD na praça Colocar isso aí Para o público Bem Então muito obrigado A todos os convidados Muito obrigado a você Que está nos assistindo Você inclusive Que está nos assistindo Domingo Na nossa reprise Um grande abraço A você Muito obrigado Pela sua atenção Temos tido uma resposta Boa aos domingos E é isso aí Até o nosso próximo encontro Com o Boa Tarde Sempre com um bom assunto Para você tirar As suas conclusões Valeu Um grande abraço E até o próximo programa Vai lá Júnior Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Detratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração Dói no coração Às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Lembrança de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo